Agora uma triste notícia. No sábado retrasado, dia 1º de setembro, a família do Mangalarga Machador perdeu o casal de criadores Luiz Francisco Schreiner e Carmen Silva Ferreira Ferezin, vítimas de um acidente de carro na rodovia Vicente Bota, no estado de São Paulo. A ABCC-MM se solidariza com os familiares e amigos do casal, que prestou serviços relevantes para o fomento e crescimento da raça. O MMTV produziu várias reportagens com Francisco, mais conhecido como Chico Schreiner, titular do sufixo Nova Tradição. Para homenagear o casal, vamos exibir agora um trecho da matéria feita em 2013, na sede da Fazenda Mariana, no estado de São Paulo. Na oportunidade, os criadores celebravam o título de campeão dos campeões de marcha na Nacional de 2012, conquistado pelo garanhão faraó da Nova Tradição. Acompanhe. O cavalo que me dá alegria aí, me dá alegria a cada dia que passa. Ele mesmo me deu tantas alegrias e agora os seus filhos vêm me dando tantas alegrias também. É um cavalo que além de ser um grande indivíduo, ele está passando essas qualidades para os seus filhos. Isso que eu acho que é o mais importante em um cavalo, um cavalo que transmite suas qualidades. Isso aqui é uma prova de que a gente acreditou no nosso trabalho. O faraó é filho do Orixá de Patrocínio, condomínio com o Aras Elfar e a mãe é a Sonata LJ, condomínio do Aras Elfar também. Então é o sangue de 53, cobrindo as éguas JB, que era um trabalho que meu pai já fazia. Ele aprendeu a fazer com alguns amigos, com o seu Adhemar Macedo, Sérgio Fofanoff e outros amigos que já faziam esse trabalho. Como é que começou a história com o Mangalaga Machador? Como que foi o início da criação? Olha, foi totalmente sem querer. Nós tínhamos um Aras muito pequeno chamado Porta do Céu em Ibiúna e ali a gente tinha alguns cavalos. Ele não vai falar, está cheirando aí. Ali nós tínhamos alguns cavalos e sempre que a gente saía em cavalgada, um dos vizinhos nossos era criador de Mangalaga Machador. E eu ia buscar um cavalo emprestado com o vizinho e sempre os melhores cavalos eram do vizinho. Falei, olha pai, se um dia a gente for criar cavalo, vamos criar esse Mangalaga Machador. E nós gostamos de animal para passear e o cavalo Mangalaga Machador é o melhor animal que tem. Para você ter na chácara, para você ter na fazenda, para simplesmente andar a cavalo. Que é uma coisa que, eu acho que é o que mais tem a gente que quer andar a cavalo. E não existe raça melhor do que o Mangalaga Machador. Porque o cavalo é o lazer, né? Exatamente. Não é um cavalo de serviço, ele pode até ser, ele é um cavalo de serviço na fazenda. Mas ele, primeiro, ele é um cavalo de cérebro, é um cavalo para se passear, para você ter na fazenda, para as crianças, para o pessoal montar, passear a cavalo. A filosofia foi não inventar a moda mesmo, criar, continuar selecionando como os antigos selecionavam. Então, eu acho que é o grande segredo, eu acho que é o grande diferencial do Aras Nova Tradição. Qual que é o maior benefício que você adquiriu criando o Mangalaga Machador? As amizades, as amizades, o prazer de estar com esses bichos, realmente criar cavalo é uma coisa apaixonante. Então, eu recomendo a todos. Inclusive, eu recomendo que deem cavalo para os seus filhos. Essa frase já não é minha, essa frase já é famosa, mas deem cavalo para os seus filhos, que vocês vão ter muitas felicidades. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL